Finalmente, fiquei dois dias mergulhado na restinga do Lubito. E este vídeo é o resultado da minha exploração enquanto viajante. Deixa formalizar a introdução. Seja bem-vindo a mais um vídeo épico do canal Vlogs do Primata. Recomendo que assista este vídeo até o final, porque foi produzido com muito carinho e profissionalismo de sempre. Lembre-se que o seu like, comentário e partilha obriga o YouTube a recomendar o vídeo e a multiplicar as visualizações do mesmo. E isso motiva-me a continuar a vos brindar com vídeos bonitos. Dizer que neste vídeo contei com a colaboração do Dr. Giovanni Tavares, piloto Carlos Teixeira, o maior piloto de Parapenta Angola, e do Edil Moreno, o grande ator e a exceção. A restinga do Lubito, mais conhecida como Ponta da Restinga, é a barreira natural que forma a Baía de Lubito. Além de abrigar uma parte da cidade do Lubito, na província de Benguela. Possui cerca de 10 km de extensão da Colina da Saudade até o farol do ponto final. Enquanto que suas faixas litorâneas opostas distam de 200 a 300 metros. A Ponta da Restinga é densamente povoada, sendo que seu território é altamente valorizado para fins imobiliários e turísticos, sendo residência da classe média alta na cidade do Lubito. O banco de areia que atualmente forma a restinga de Lubito começou a surgir no século XVII, com o assoreamento provocado pelas marés. A um ritmo de 15 a 20 metros por ano, o crescimento da restinga foi detido já no século XX, com a construção dos pontões que evitaram que a Baía de Lubito seja fundamental para o porto natural excepcional. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É o jeito que está. Chegaram a vender. Venderam? Já. É o jeito que está. É a nossa Casa das Leis, no Tribunal, desde a Era Colonial. O que é concretamente? O Tribunal do Lubito, da Comarca do Lubito. E depois, edifícios acessórios. Aquilo é a maternidade, ali. A maternidade do Lubito. Se não me engano, era qualquer coisa da saúde aqui. Até hoje, é a delegação da saúde. Mas até o hospital, não é? Já. Era a maternidade daquele lado. Sim. O hospital. O hospital passou... Tem ali uma parte da maternidade. Passaram uma parte daqui para o Compão, em geral. E tornaram isso aqui uma dimensão. Eles chamam-lhe a sereia, mas como eu vejo pernas, nunca lhe chamei sereia. Você sabe? Mas todo mundo aqui diz que é a sereia, sereia, sereia. Portanto, e como toda a região costeira e pescatória, eles têm sempre uma... Como no Brasil tem manjá e tal. Eu acho que é a padroeira aqui dos pescadores. E temos mais ou menos a ideia de que ano foi implementado esta estátua aí? Hum, eu já encontrei. Reencontraste? Já, já encontrei. Eu acho que a pananastia já existia. Já existia. Então vai há muito tempo. Está há muito tempo. Epa, já tenho 40 anos. E há muito tempo. E esta aí é a igreja? A Nossa Senhora da Rábida. Também uma igreja da época colonial. Essa aqui, mesmo pela construção, nem tem hipótese. Está aí. Até construção colonial, ainda com... Temos ali, um dos símbolos que os portugueses sempre usaram, que era aqueles marcos com a cruz de Cristo, né? Cruz de portuguesa. Também tem aqui na rotunda. É. A Nossa Senhora da Rábida. A Nossa Senhora da Rábida. Aqui, a Casa da Moeda, Banco Nacional. Esse é o nível do município todo, né? Era aqui. Como é que eles chamavam isso? Isso era um BNA, né? Bem-vindos. Depois da guerra. Da luta, né? Das primeiras ciências foi... Saqueado, destruído. Porque é do tempo colonial. Depois foi construído também no 28. Fizeram um arquiteto tônico, uma obra mais... Eu acho isso mais bonito. É, é mais bonito. Isso é um arquiteto tônico. Não, arquitetura... Isso aqui é muito bom. É trabalhado mesmo, já. Mas também está... Mas ainda acredito que deveria reabilitar também. Não, está no... Supostamente está no plano de reabilitação. Nós estamos aqui no jardim que marca o divisor entre a Bahia e a Maré Alta. No famoso prédio do Sol, que era uma das zonas emblemáticas dos tempos idos. E o jardim tem o nome de Luís de Camões. E com o tempo, é claro, ficou deteriorado. Mas por intermédio de um benfeitor, que é o dono de um dos restaurantes aqui, que é os Ângelos. O senhor Adérito Jorge Sebastião. E a senhora Náuria Sebastião, a sua esposa. E que são os benfeitores do jardim do Luís de Camões. Nós temos a história de Pepetela e tantos outros aqui em Benguela. E se calhar foi um dos jardins onde as pessoas refletiam para conversar. Falar o português ou ler um pouco. Mas bem, esse é o jardim. Com os benfeitores, que é o dono do restaurante Ângelos. Que fizeram a situação de reabilitar este jardim e torná-lo atrativo. Para que a gente possa nos divertir, passear. E tirar essas imagens lindas com esse aquário que tem as carpas. Não é um peixe nativo daqui, mas enquadrou-se bem com a nossa beleza do litoral. E no divisor entre a Bahia e a Maré Alta. Lá no fim, que se calhar as imagens não conseguem pegar. Tem um dos restaurantes muito visitados, que é o Batuque. Não tem como a gente passar em Benguela e não estar extasiado com isso. Em tudo, o senhor Adérito Sebastião e a sua esposa Náuria tiveram, enfim, a benevolência em contratar uma empresa de segurança. Para poder guardar o lugar e mesmo assim preservando o meio ambiente. Para manter aquela simbiose entre a costa marítima, do alto mar, da Bahia. E uma floresta aqui no meio, que dá para a gente sentir o clima da nossa cidade paradisíaca, do Lubito. E uma floresta aqui no meio, que dá para a gente sentir o clima da nossa cidade. E uma floresta aqui no meio, que dá para a gente sentir o clima da nossa cidade. E uma floresta aqui no meio, que dá para a gente sentir o clima da nossa cidade. Está localizada no bairro da Restinga, zona privilegiada do Lubito. Onde a Bahia junta-se ao Mar Alto, transformando-se numa atração turística. Muito procurada por estudantes, governantes, turistas e pessoas singulares. Tanto nacionais como estrangeiras. Atualmente está estático e serve de biblioteca e monumento histórico. Sendo assim um local de interesse turístico, sob responsabilidade do museu de etnografia da cidade ferroportuária. O barco Zaire tem como mais alta referência o transporte do ex-presidente José Eduardo dos Santos, acompanhado de outros nacionalistas, no dia 7 de novembro de 1961, com destino ao Congo, atual Congo Democrático. No âmbito da luta armada, de acordo com os arquivos do museu, os sete passageiros que viajavam clandestinamente naquele barco, através do rio Zaire, e o mesmo nome com o qual foi batizado, chegaram ao destino no dia 14 de novembro, tendo passado coincidentemente sete dias a navegar. Para uns é o culminar do passeio da Ponta da Restinga, mas não é a Ponta da Restinga propriamente. Ainda é o sistema circular, onde a rotunda que dá de encontro, tem a porta da Ponta da Restinga. Porque ainda tem uma forma oval, que vai de encontro até a porta dos barcos, que vão entre a costa da Bahia até o porto da cidade de Lubito. Música 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 Agora estamos literalmente na Ponta da Restinga. Música Literalmente na Ponta. Então, essas pedras dos porões, as pedras alcalinas que foram colocadas aqui, foi há bem pouco tempo. É porque as antigas pedras estavam já em mau estado. Então, no processo de requalificação e reposição da Bahia da cidade de Lubito, eles entenderam em reestruturar essa parte e repor aquilo que já estava posto no passado de uma forma mínima. Então, puxaram a areia, a pressidade, porque tudo isso aqui tinha água. Então, eles puxaram a areia até propriamente ali onde estão as pedras alcalinas, até a ponta. E esse tipo de pedra é exatamente para poder revitalizar as águas. Ela tem propriedades normais entre elas, que quando o combustível entra para a água, qualquer sujidade do mar, bate sobre essas pedras, elas devolvem a água de uma forma boa. A água volta para o mar com uma qualidade boa. Então, essas pedras são meio como filtros e vão tirando todo o organismo nocivo do ecossistema, do ecossistema marítimo e da água, combustíveis e tudo do barco. Basta bater aqui nessas pedras, então ele volta para o mar uma água boa, sem nenhum químico. E colocou-se essas pedras aqui. Não é meio como uma base de contenção, também para conter, mas o propósito é exatamente para revitalizar a água, meio como um filtro. As pessoas podem ir até ali, mas quando se colocou essas pedras aqui, a água chegava até mais ou menos até ali. Então, acredito que o nível do mar está para baixo. Todos esses porões estavam bem distantes da costa marítima. Ou seja, eles entravam e rasgavam o mar, os porões. Dizem-se que vai por 60 anos e depois regressa por 60 anos o mar. Então, a maré sempre esteve aqui, aqui mesmo. Eu já pesquei aqui, pesca submarinha e tudo, e o mar sempre chegou aí. Aqui sempre foi fundo. Mas, repara, agora tem areia, está sim. Mas existem estações do ano, certas épocas, que a maré chega mesmo até aqui, vem de volta. Nesse momento a maré está baixa, mas se formos para a Lava Verde. Antigamente a água chegava até aqui. Hoje já tem essa areia, não era assim há cinco anos. Três anos, quatro anos, cinco anos, não era assim. A maré chegava até aqui. E o pessoal aqui da Restinga, o pessoal aqui do Lubito, tem aderido mesmo aqui ao ponto final? Muitos, muitos. É o lugar de maior aderência, o pico do ecstasy, do turismo, marítimo, coisa, de praias. Porque as pessoas vêm para aqui. Aqui é a entrada de todos os barcos. Eles quando entram, passam para aqui. E não só, para além dos barcos, também temos a fauna marítima. Aqui é que entram as baleias, os tubarões que vão procriar na bacia da baía, lá no fim do porto. Então, eles todos entram para aqui. Aqui tem uma grande fauna marítima. Todos os animais que nós desejamos ver por fora, tipo baleias, enormes. Quase todo tipo de golfinhos de todas as espécies, já não se fala. Tubarões, quase todos os tipos de baleias, baleias apropriadas do lado tropical, que é o nosso, que é meio quente e tudo. Temos visitas de toda a fauna aqui. Muito bom. Toda a fauna aqui. E a nível de restaurantes, disseste que aquele restaurante lá, do outro lado, era um dos melhores restaurantes de cada zona. Pois é. Do ponto final. Quando éramos mais crianças, aqui era um dos melhores restaurantes. Ali, ao lado desse farol, tinha um restaurante muito, muito forte. Muito badalado. Era o óbvio dos restaurantes daqui da Astinga. Hoje já tem uns, ao entrar, tem o Embala, o Zulu, já não é o que era, que era um dos restaurantes também muito fortes. Mas esse aqui era o primeiro. Nos outros sítios até não tinha. O Embala não existia, os outros também não existiam. O Zulu não tinha, tinha também um pouco de expressão. Mas esse da ponta da Astinga era o mesmo o grande. Então, esse é o farol. Esse é o farol da Astinga, que marca literalmente a ponta da Astinga. Nós falamos, ah, vamos na ponta da Astinga. E muitas vezes ficamos aí no farol. Nós ficamos na rotunda. Mas não, aqui é literalmente a ponta da Astinga. Nós estamos na ponta da Astinga. Muito bom. E lá é o farol já maioral, que está do outro lado da montanha, né? Lá em cima. Dizem, né? O segundo ou terceiro maior porto de maior profundidade de África. Quando se quer um material com um barco que traga materiais de grande escala, é o Lubito.